A carteira do idoso, um benefício garantido para aqueles com mais de 60 anos, ficou mais moderna. O documento que antes precisava ser impresso, agora pode ser emitido em formato digital e utilizado na tela do celular. Tirar a carteira do idoso, aquela que garante descontos e até gratuidade em viagens de ônibus interestaduais, ficou ainda mais fácil. É que agora, esse documento pode ser emitido pela internet no conforto de casa. E aí, dentro dessa carteira, elas vão ter acesso a um código QR que vai poder ser utilizado para adquirir as passagens interestaduais ou o desconto na compra delas. Para emitir o documento online é necessário ter mais de 60 anos, estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais e ter renda individual mensal de até dois salários mínimos. É que a carteirinha segue garantindo o desconto mínimo de 50% e até a gratuidade em viagens para outros estados até o final de junho de 2021. Na prática, a migração para a versão digital desse documento só será obrigatória a partir de julho desse ano. A carteira do idoso deixou de ser emitida pelo Centro de Referência de Assistência Social e agora é de responsabilidade do Ministério da Cidadania. Mas em caso de dificuldade de acesso à internet ou de dúvidas na hora de fazer o cadastro, pode procurar a ajuda nos CRAS, que continuam tendo acesso ao sistema de emissão das carteirinhas. Tanta novidade assim é um incentivo a mais para quem ainda não tem o documento. Eu não possuo essa carteira do Ministério da Cidadania, Cidadania de Doce, mas pretendo ter essa carteira aqui, a digital.